Olá minha gente, há 38 anos você me acompanha na TV, eu tô aqui no escritório, você tá vendo aqui, esse aqui é meu escritório, só que agora nós estamos interagindo nas redes sociais, no canal do YouTube, aí muda um pouco, nós vamos lá para o estúdio lá onde a gente faz as gravações do programa, tem que vir aqui parar, pensar e tal e depois entrar para o estúdio, vamos lá. Antigamente os estúdios eram grandes, os cenários, só para ter uma ideia, um estúdio nosso era 10 vezes maior do que esse, com um cenário gigante, aí hoje a coisa está mais sintetizada, não precisa de tanto espaço, não precisa de tantos cenários monumentais, gigantes, a coisa mudou, tanto mudou que a televisão, que era uma única voz, e a verdade a gente fazia era um monólogo, só eu falando e você em casa assistindo. Redes sociais é diferente, porque eu marco posições, eu falo e gente logo comenta, gente responde, gente quer perguntar coisas, é por isso que eu tô dando a partir de agora uma ênfase, porque a TV vai virar peça de museu e como diz, redes sociais, interação social, onde a gente vai poder mostrar muitas coisas, responder muitas demandas, mostrar que a gente é ser humano normal como qualquer outro também. Acho que isso também é uma coisa muito interessante, esse negócio de superman, de pastores e líderes que são assim, intocáveis, uau, que ninguém pode chegar perto, eu queria ser um fiapo da unha desse homem. Conversa fiada, eu tenho defeitos e virtudes igual a você. Em algumas áreas mais defeitos, em outras mais virtudes, esse que é a beleza do ser humano, tá certo? Aqui, toma aqui o nosso estúdiozinho, pequenininho, né? Mas isso já foi muito grande. Vambora, vamos pra frente. Eu vou mostrar, porque é importante até, porque que eu ando com segurança, que não tem jeito. Bem, na maioria das vezes, eu gosto de dirigir o carro. Eu sou muito enjoado, porque, modéstia à parte, eu sou um bom motorista. Então, eu sou muito enjoado com gente dirigindo pra mim. Eu, 90% eu dirijo o carro, né? E ando ali com o pessoal, né? Que, lamentavelmente, a gente é ameaçado, já me ameaçaram de morte, já tentaram, e se eu não tivesse com gente, me bater em aeroporto. Então, eu mesmo dirijo o carro. Vamos lá. Minha gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Nós temos hoje a geração dos nativos digitais. Essa turma nova aqui, uma turma espetacular, uma turma que tem tudo pra marcar, pra fazer coisas extraordinárias. Mas eu tô preocupado com uma coisa. Em todo o tempo, em todo o tempo, você tem que aprender isso aqui. O ser humano é a criatura mais ignorante quando nasce, pra ser a mais inteligente quando cresce. Isso só é possível através das relações sociais. Você jamais pode menosprezar uma coisa chamada experiência e conhecimento. Qual é o grande problema dessa geração? É que eles pensam que a vida é igual a internet, é coisa pronta. É um filmezinho pronto. E outra, a geração de hoje tem que entender e aprender, porque quando eu era jovem, porque eu já fui jovem, eu entendia que as pessoas mais velhas, não todas, tinham alguma bagagem de conhecimento e de experiência que eu podia me espelhar. Essa é a minha preocupação hoje. Uma geração que não quer ouvir as pessoas mais velhas e que acha que só a turma da geração deles é que tem respostas e saídas. Isso vai ser um desastre. Gente que quer ser mentoreada por gente. Eu não tenho nada contra, não tenho ciúme nem inveja. Eu tenho uma história. Eu tenho uma história de perseguição, de processo, de defender valores de família, de marcar posição em favor da igreja. É uma história. Eu sou pastor há 37 anos. Eu não comecei agora no Evangelho. Eu tenho uma história de luta, de guerra, em congresso nacional, em audiências públicas, certo? Em fazer manifestação em Brasília. Dia 6 de abril de 2013, 100 mil pessoas numa quarta-feira em Brasília para defender nossos valores. Então, você não pode querer que uma pessoa pode ter milhões de seguidores nas redes sociais. Não tem nenhum problema. Maravilha. Agora, essa pessoa não está gabaritada porque tem milhões de seguidores para ser um mentor seu, para te dar uma instrução, para dizer para você coisas da vida. Essa é a questão. Nós estamos fazendo uma inversão de valores. Nós estamos menosprezando o conhecimento e a experiência em prol de uma modernidade. As pessoas, para serem alguém na vida, tem que ter uma história. Não existe história sem homem, nem homem sem história. Ah, mas o cara tem 10 milhões no canal do YouTube. Tem 20 milhões no Instagram. Porque fez uma coisa que atraiu um monte de gente. E daí? Qual é a história dele? O que essa pessoa tem de bagagem para te instruir? Essa que é a questão. Não é uma questão de menosprezar, nem de ciúme, nem de inveja. Não é nada disso. É uma questão de que essas pessoas têm valor? Claro que têm. Mas você tem que discernir em que área essa pessoa pode exercer uma influência na sua vida. É isso que você tem que entender. Aí, quando eu digo isso, não é pejorativamente. Os famosos anônimos. O que eu estou dizendo? Pessoas que fizeram alguma coisa nas redes sociais e bum, explodiram. Tá bom, mas qual a experiência de vida? O que eles passaram na vida? Quais são as demandas? Tem família? Lida com o povo? Que formação secular tem? Sabe? Essas coisas. É pastor, no caso da igreja, mundo espiritual, para mentorear, para ensinar? Então, gente, muito cuidado, moçada. Porque um dia você vai chegar na minha idade e você vai entender que a vida não é desse jeito que você está pensando. A vida não é feita de informações de um minuto de redes sociais. Conhecimento se busca. Meditação, pensar, analisar, inferir, gastar tempo. E aí você vai ver que você vai chegar a algum lugar especial que Deus tem para você. Vocês têm tudo para marcarem a história e ser uma geração muito melhor do que a minha. Vocês têm tudo. Agora, o grande problema é que vocês estão menosprezando o que vocês não podem menosprezar. Essa que é a história. Deus te abençoe e vamos seguir em frente, porque nós vamos entrar num novo patamar para poder ajudar pessoas com a nossa experiência, com a nossa vida, através das redes sociais, através do canal do YouTube. É isso que me despertou. Sabe? Mesmo eu sendo pastor, sou pastor de mais de 100 mil membros, mas não interessa. Existem milhões de pessoas que precisam de uma voz experiente, que pode ajudar em alguma área. Eu não sei. Eu não sou um sabe-tudo nem dono da verdade. Mas eu acho que eu posso contribuir com alguma coisa. Olha aí. Vou dizer uma coisa para você. Vocês vão ter acesso a uma alafaia que a TV nunca mostrou. Muita gente tinha-se uma imagem distante. Mas agora você vai conhecer coisas da minha vida que podem ajudar a sua vida. Um abraço. Um abraço.